Danilo tem 44 anos, Pedrinho, levanta a cabeça, não tem absolutamente nenhum vínculo com essa pessoa, já já eu falo, vem Pedrinho, ele bate pro gol, no meio do Kaique, o Pedrinho dominou, tinha espaço, bateu o cruzado, ele aqui, Danilo, Mineirinho do interior, Meu levantamento, jogou dentro, difícil dele jogar em 2025, deve ser aproveitado esse ano, direito, como meu campista mais avançado, agora não, tá mais atrás, fez o corte, traz pro meio, pra Pedrinho, do Pedrinho pra Léo Maralho, Novo Corinthians, vem os filhos do Terrão, vem com... Outra vez, Pedrinho, 10 a jogo, 4 pro Corinthians, 0 pro Giparaná, Tobra aqui na esquerda pra Vitor Meier, também por isso, é, não é pena, e aí Felipe Longo, no meio, boa bola do Arthur, pro Kaique, pro Arthur, Bola no meio, pra Pedrinho, deu certo a tabela, Pedrinho, rabiscou, meteu um bolão, Vem o levantamento, meio da área, pro Pedrinho, Igor palançou, rabiscou, fez o passe no Pedrinho, Pedrinho, Cabesa 26, e deu azar, desviou, O aumento não deu certo, Beto vem, sai jogando, vem Pedrinho, Bahia, Pedrinho, Jonathan, Jonathan, E aí E aí E aí Tchau, tchau.